Já inventaram e também o pega-pega A onda agora é, a onda agora é Pega, 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 pega O baile do pega, 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 pega Só mandei lá O baile do pega Brota no baile do pega onde a putaria pega Brota no baile do bega, é onde a putaria pega Eu duvido você descer e bater perereca no chão com a colega Joga o cabelo pra trás, empina a bunda e aí já era Eu duvido você descer e bater perereca no chão com a colega Mais uma do Titi Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruna e PZS Já inventaram e também o pega, pega A onda agora é, a onda agora é Pega, 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 pega Valeu do pega, 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 pega Eita, pega, 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 só mandei Valeu do pega Brota no baile do pega, é onde a putaria pega Brota no baile do pega, é onde a putaria pega Eu duvido você descer e bater perereca no chão com a colega Eu duvido você descer e bater perereca no chão com a colega Eu duvido você descer e bater perereca no chão com a colega Eu duvido você descer e bater perereca no chão com a colega Joga o cabelo pra trás, empina a bunda e já era Pega, 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 qual é o do pega? Eu duvido você descer e bater perereca no chão com a colega Mais uma do Titi E caralho, caralho, caralho Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruna em PZS